Quando há luz Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Quando Jesus encontra santuário No coração de um homem Modifica-se-lhe a marcha inteiramente Não há mais lugar dentro dele Para adoração improdutiva Para crenças sem obras Para fé inoperante Algo de indefinível na terrestre linguagem Transforma-lhe o espírito Categoriza-o a massa comum Por desajustado Entretanto O aprendiz do Evangelho Chegando a essa condição Sabe que o trabalhador divino Como que lhe ocupa as profundidades do ser Renova-se-lhe toda a conceituação da existência O que ontem era prazer Hoje é ídolo quebrado O que representava a meta a atingir É roteiro errado que lhe deixa o abandono Torna-se criatura fácil de contentar Mas muito difícil de agradar A voz do mestre A voz do mestre Persuasiva e doce Exorta-o a servir sem descanso Converte-se-lhe a alma Num estuário maravilhoso Onde os padecimentos vão ter Buscando-se-lhe o mestre Buscando-se-lhe o mestre E por isso sofre a constante pressão das dores alheias A própria vida física Afigura-se-lhe um madeiro Em que o mestre se aflige É-lhe o corpo a cruz viva Em que o senhor se agita crucificado O único refúgio em que repousa o trabalho perseverante No bem geral Insatisfeito Embora resignado Firme na fé Não obstante angustiado Servindo a todos Mas sozinho em si mesmo Segue em estrada afora Impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões Esse é o tipo de aprendiz Que o amor do Cristo constrange A feliz expressão de Paulo Vergasta-o a luz celeste por dentro Até que abandone as zonas inferiores em definitivo Para o mundo Será inadaptado e louco Para Jesus É o vaso das bênçãos A flor é uma linda promessa Onde se encontre O fruto maduro, porém É alimento para hoje Felizes daqueles que espalham a esperança Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo Que suam e padecem Dia a dia Para que seus irmãos se reconfortem E se alimentem No Senhor Assim seja Que o tipo 2 É para o país Ou será É o país